Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, tudo bem? Obrigado por vir, galera, sinta-se à vontade e vai se acomodando aí, porque hoje eu vou falar de The Witcher 3 Wild Hunt em sua nova versão de Next Gen, a nova geração de consoles. Quem tem acompanhado as minhas redes sociais viu que eu postei sobre já estar jogando essa versão e é verdade, pessoal, graças a CD Projekt Red eu já estou com o jogo, eu não posso falar muita coisa, mas nesse vídeo eu quero dar para vocês ao menos as minhas primeiras impressões, já que isso está liberado pela própria empresa e vai ser bacana bater esse papinho rápido com vocês, tá? Se você não puder dar um trocado para o seu bruxo, dá o seu like, o seu comentário depois, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do bruxão, isso ajuda demais, se a galera se interessa por The Witcher, compartilha com eles, tá? Se fizer sentido para você também, avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo aqui no canal, ter você no nosso grupo, trocando ideia lá todos os dias, compartilhando diretamente comigo as suas experiências, vai ser incrível. Bom, eu não sou a enciclopédia ambulante de The Witcher, eu não entendo tudo sobre o universo, mas se eu disser que eu gosto um pouquinho dele é mentira das brabas, mano, eu realmente amo esse jogo, amo a franquia, o universo de The Witcher, eu procuro consumir tudo o que for possível, né? Tudo o que tiver no meu alcance e graças a vocês, na época que a série da Netflix saiu, mesmo sem ser uma referência do jogo no país, vocês vieram para cá em peso curtir, me apoiar, aceitaram a ideia de a gente ter trazido algo diferente de Assassin's Creed na época e isso deixou o coração do Liu assim bem quentinho. Então sim, pessoal, muito obrigado primeiramente, tá? Óbvio que com a versão nova não vai ser diferente do que foi a última vez, a gente vai voltar com bastante conteúdo do Bruxão aqui, espero que vocês gostem, tá? Eu ainda, como falei, eu não posso comentar muita coisa, mas como o embargo permite a gente dar as primeiras impressões, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Uma das coisas que tá sendo bem diferente pra mim e que me surpreendeu positivamente é a quantidade de recursos que o jogo tem pra deixar o game ainda mais a sua cara, tá ligado? Desde botões específicos pra fazer ações específicas, posições da câmera, como vocês têm visto no anúncio deles, em vários aspectos que eu vou detalhar melhor na análise E até pra mim, cara, essa questão da câmera foi uma surpresa muito positiva. É possível você rejogar o game inteiro, galera, tendo uma experiência bem diferente da primeira, né? Caso você tenha jogado o game aí nas versões originais e tal, pra console, né? Você vai notar essa diferença assim, mediante aos recursos novos que o game oferece. Graficamente, o jogo é um espetáculo e isso não é segredo. Vocês estão vendo as imagens rolando aí atrás que também são capturas que demonstram, né? Bastante o avanço do jogo e isso é muito massa. A nossa cabeça, né? A nossa mente, ela geralmente prega peça na gente e quando você começar a jogar o game, caso você não tenha jogado a versão original recentemente, Talvez você pense em algo do tipo, ah, mas já não era assim? Mano, cara, não caia nessa, tá? Eu tô com a versão original e a versão nova, né? Rodando em paralelo, as duas estão instaladas aqui e, mano, eu já vou adiantar pra vocês que mudou muito! Desde texturas, ambientes abertos, árvores, folhagens, tons de iluminação principalmente, nuvens... Cara, se você já achava lindo o crepúsculo no jogo original, velho, se prepara pra cair da cadeira com o crepúsculo do jogo atual. Agora o carpeado, ele tá reformulado também, podendo fazer algumas coisinhas que antes ele não fazia e eu vou detalhar mais na análise. Enfim, efeitos na tela, o lance de agora a gente finalmente conseguir jogar a 60 frames, sério, é outra experiência pra quem só jogou o game na versão original de console. É importante enfatizar isso, pessoal, porque, obviamente, quem já joga o game num PC parrudo, lotadaço de mods, de tudo quanto é jeito, você não vai notar uma diferença tão significativa graficamente falando, tá? Isso é óbvio, mas eu repito, se você, assim como eu, só jogou a versão de console, as versões originais, mano, se prepara, porque a vontade que eu tenho é de rejogar o game inteirinho com vocês em live no canal. Eu juro, mano, eu não sei que horas que eu vou conseguir fazer isso, como, mas eu tô pensando seriamente em fazer, tá? Vocês sugerem algum horário fora do período original das lives que hoje acontece à noite? Mano, comenta aí, comenta aí que vai me ajudar muito a decidir, né, como vai ser isso aí que norte tomar, tá? Aliás, aproveita que você já parou pra comentar no vídeo e deixa o seu like também, mano, ele é importante, ajuda o canal, não custa nada pra você, é rápido, né? E você torna a vida do Liu mais feliz, fechou? Então vai lá, brigadão por essa força aí. Bom, eu tenho algumas imagens oficiais, né, que estão liberadas pra mostrar, e vamos começar por essa imagem capturada no jogo, onde a gente pode ver o Geralt usando o novo traje oriental, mano. Isso veio no game, provavelmente por conta aí dos novos idiomas adicionados, que é o coreano e o chinês, né? Sinceramente, eu adorei, eu sou tarado por roupinha em tudo quanto é jogo, e eu adorei essa daqui. E se as lives rolarem mesmo, cara, vocês vão ver o Liu usando muito esse traje no Geraldão, tá? Na sequência, a gente vê uma imagem que eu já mostrei aqui também no canal, mas agora a gente tem ela em HD, né? Aqui a gente vê o Geralt usando o traje do lobo, que eu não sei, mano, me parece que tá modificado ali na gola, não sei, né? Usando aí duas espadas completamente diferentes do formato que a gente geralmente usa no game, né? Galera, isso pode significar duas coisas. Primeiro, elas podem ser simplesmente aí mais um item em comemoração aos idiomas novos, ou pode ser uma homenagem à série de The Witcher polonês, que não sei se você já viu ou não, né, caso não, dá uma espiadinha lá, Mas por algum motivo, os bruxos nessa série, eles usavam uma katana. Se você der uma googlada aí, você vai ver rapidinho imagens como essa que eu tô mostrando aqui pra ilustrar. Então, na minha opinião, né, pode ser essa homenagem à série. Mas como tem o traje oriental por conta das linguagens novas, o idioma novo, talvez seja isso também, não sei, né? Agora, mais uma vez, a imagem icônica que tá rolando há um tempo mostrando o Geralt usando os trajes da primeira temporada da série na Netflix. E embora eu não possa dar detalhes sobre ela aqui, como conseguir, qual a importância e tal, eu já adianto que é bonita e vocês vão usar com certeza, mano. Na sequência, a gente tem uma imagem diferente das quais haviam sido divulgadas de Tucson, né? Saca só, mano, essas cores vibrantes, o fundo lá atrás totalmente refeito, as montanhas, tá ligado? Isso era algo meio estranho na versão original, né? Ao meu ver, tá? E agora tá finalmente, mano, com sensação, né, de profundidade, tá muito legal. Sem contar as nuvens que, como eu falei, foram reformuladas por completo. Mano, o Tucson tá lindo, lindo, lindo. Depois que o embargo cair, com certeza eu vou estar trazendo muitas imagens. E vocês vão ver no gameplay também, né? Mais lindo que isso, só a nossa deusa, a nossa musa do jogo. E Yennefer com seu rosto também reformulado, como já confirmado. E não só ela, né, como outros personagens, inclusive o Gareth também, tiveram melhorias aí nesse sentido. Linda, né? Aqui, mais uma captura que a gente já tinha mostrado, mas vale repetir por conta de agora a gente ter o material 4K pra mostrar e tal. Fica claro pra mim nessa imagem feita no jogo o quão nítido e bom estão as texturas, velho. Presta atenção na face da criatura, irmão. Isso tá incrível. Assim como muita coisa que vocês vão ver nessa nova versão quando a atualização sair no dia 14. Galera, infelizmente eu não posso falar muito mais, tá? Mas eu já adianto que é... é... é sim, tá? Eu fui surpreendido positivamente. E eu torço demais pra que todos vocês também sejam rejogando o game. Aproveita pra reinstalar o jogo e deixar prontinho, hein? Porque ele é bem grande, né? Então não deixa pra última hora, não. Se ainda não tem o jogo, veja o valor dele nas plataformas digitais pra comprar. Ou mesmo, fica a dica, ó. Pegue usado de alguém que não joga mais, mano. Por 60 contos, 50, até mais barato, você compra a edição física usada com todos os mimos que ela veio, né? Quando foi lançado e tal. E você sai super no lucro. Me parece que as plataformas digitais voltou a ter o preço cheio do jogo, né? É foda esse tipo de coisa, né, mano? Mas não seja bobo, não. Pega físico, usado, baratinho e tenha exatamente a mesma experiência, tá? É a dica que eu te dou. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, comenta, tá? Conta pra mim quais são as suas expectativas pra esse jogo. O que você mais tá esperando pra ver nessa versão. Logo, logo tem análise completa no canal e uma porrada de conteúdo que eu torço demais pra que vocês venham aqui prestigiar comigo também, tá bom? Um beijo no seu coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser. Valeu pelo carinho, pessoal. Tchau, tchau.